E aí família, pra quem não me conhece, o meu nome é Yanka Não, é Ana Clara Cri, cri, cri O meu nome é Leona E esse é mais um vídeo do canal Roda a vinheta Música Gente A intro tá sendo gravada Depois do vídeo Mas é sobre isso A Ana Clara e a Alana Foram pro Beto Carreiro E gravaram pra vocês Vamos ver se tu é uma boa youtuber? Não, eu sou uma boa youtuber Não é correção não, eu sou uma boa youtuber Aqui ó, tem potencial aqui ó Eu vou ver os vídeos então, vamos ver se potencial Não, mas a gente não precisa, só a gente tá mesmo E tua Alana, gostou? Ela nem patipou, cara Ela me deixou na mão, tá Eu tive que gravar Eu tive que fazer Ela me deixou na mão Ela era muito alta Ela não conseguia me gravar Eu ia no lado dela Ela nem me mostrava Só mostrava aqui ó Você me deixou na mão Você nem gravou comigo Você me deixou gravar Beijo Beijo em nome de Jesus Gente, a gente já chegou aqui no parque Aqui na frente do castelo Então quando a gente entrar Eu mostro pra vocês Gente, a gente acabou de passar A bala na mãe desse brinquedo aqui Só que eu sou cagona Então eu não fui Daí eu aproveitei e peguei esse açor quente pra comer Mas tá bem seca Porque eu não gosto de molho Nem ketchup Nem mostarda, nem nada Gente, enquanto a minha irmã tá lá na fila E a gente tá aqui na fila E outro brinquedo É um brinquedo da Nans Se molha Quando a gente olha no brinquedo Mostra o senhor Ela tá aqui no brinquedo Né Ó, tem dois nesse negocinho aqui ó Que tem que gravar Que a gente vai tacar água nos outros Quando começar Eu vou mostrar pra vocês É pra vocês verem Eu tô torcendo pra não me molhar muito Porque em cima também ó Tem essas Nans que molham a gente E fora também tem algumas pessoas Que podem molhar a gente Então eu tô sentindo que eu vou sair muito no sapato Então não me dão minhas pernas Calma Ou sei lá Já aqui pendurado Tô sentindo que eu vou molhar muito E a água é muito gelada eu acho Olha como eu vou molhar muito Não sai Tá molhando muito Caramba Não vai sair Vai sair Nossa não sai água Olha as minhas costas Eu me molhei muito Eu me molhei muito Caramba Eu me molhei muito Já não tá entendendo Então eu me molhei Meu Deus Não vai me molhar Não vai me molhar Ela veio Jato nas costas Olha aqui Olha as minhas costas Olha o meu celular Olha o meu celular Olha o meu celular Tô com medo A Berta ainda tá chorando A Berta ainda tá chorando Um milhão de anos depois É isso Eu vi um pulo Não era chica A gente acabou de sair do sinelinha do Bato Carreiro A gente acabou de sair do sinelinha E agora eu não sei que brinquedo que a gente vai Porque a gente tem muito caminho E eu não conheci muito caminho Então agora a gente tá indo lá no Rascapulsa Que é tipo um muro encantado Que vai andando num barquinho E vai aparecendo várias animações e tal E depois tem uma descida Então eu vou gravar Vou conseguir né Porque eu tenho medo de gravar assim Tá gravando no sinelinha mesmo Porque a gente só ficava assim Entrando numa cadeira E a Ana Ela quis lá no Rebuliço né E eu gosto do Rebuliço É uma brinca favorita Só que eu não tô a fim de ir agora Né Porque eu comi faz um pouquinho Faz um pouquinho tempo Então Não quero ir agora Mas talvez depois eu vá A gente tá aqui no Rascapulsa agora E a gente tá me gravando certo Mas eu acho que tá Então eu vou gravar aqui né Porque tem tudo Não mas mudou um pouquinho parece Daí né A gente primeiro é esse mundo encantado todo E depois vem a parte Que tem uma descidinha Gente ela não tá aqui Porque ela foi lá no Rebuliço Ela não quis vir aqui E ela agora tá virando uma adolescente De 8 anos Ai grava descida pra mim Eu não consigo Gente eu não consigo gravar descida Não O espinho caiu, né? Mas foi isso. Sim, olha na foto, eu coloquei uma pose para a foto, mas eu esqueci. É bem de boa, a gente já está estudando em casa. Já pode descer? Nem é uma desse dono, é uma desse jeito. Taís, agora a gente não sabe que brinquedo que a gente vai, se a gente vai comer, mas vou dar uma cena. A gente vai no Império das Águas, que é tipo aquele barquinho, laranja, e agora a gente está na fila, não agora, porque a gente tinha um lugarzinho aqui, que a gente está ficando enquanto a gente ficou na fila. E quando a gente entrar lá no barco, a gente me mostra para vocês. Agora que eu estou com a Alana, ela decidiu parar de me maltratar e vem aqui comigo. Eu estou me cagando inteira. Eu estou me maltratando! Eu estou me amontando! Eu vou me amonlando! Eu não vou me amolando! Por enquanto, eu não me amolando! É tia! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu não vou morrer! Meu Deus! E aí, te damos no nariz Ah, quer pra molhar mesmo? Eu sorri pra foto Ai, que susto, pegando a minha descosta Ai, eu tô muito nervosa Ai, eu tô muito nervosa Ah, não, vou ficar de costas Não vou não, não vou não Eu vou tomar um banho Vai mesmo Ai, eu tô muito nervosa Alguém Não, não, não Nem molhou, só molhou um pouquinho a calça São os subindo Nossa, a gente ficou na fila por uma hora e brinquei, né De tipo, dois minutos É isso Quando a gente foi no espaço Ai, a gente foi no banheiro pra colocar um choque Quando a gente foi no brinqueira, eu mostro Gente, eu ia gravar Eu ia na Tigor, né Só que eu mandei pra eu vir com a Alana Eu não podia acompanhar ela, né Então Eu vou gente ficar com outra pessoa Daí Eu não gravei Porque eu fiquei com medo Mas agora tá No carro, o pé não ia acabar nem pra você Eu tava assistindo em Paris Tá, gente, se a gente for no outro brinquedo Mostra pra vocês, tá? E quando a gente sair desse brinquedo, você também mostra A gente acabou de sair do cabalinho Não gosta E agora acho que a gente vai lá no caminho bate-bate Não sei, porque a gente não tá achando Gente, eu não consegui gravar e não cair, né Porque bate muito e eu tava com medo E eu sei lá, cair, porque eu tava sozinha Não tinha ninguém pra segurar pra mim Apareceu, né, gente Que ela foi reclamar comigo, né Que ela não participava Mas ela ficava brigando comigo Ela brigou comigo um monte Ficou me provocando Vou nesse horário Depois eu quero gravar a unidade